Beleza pessoal, começando mais um Parabólica News, o seu informativo, levando sempre informações para vocês aí sobre a migração das parabólicas, e novidades aí, novidades de ontem aí, a Rede Brasil de televisão, canal que o pessoal gosta bastante, que tem o Instagram C3, finalmente entrou no Star Run D2, isso na banda KU, ok? Nesses testes que estão tendo aí, na migração, no espelhamento, né? Da banda KU, Star Run D2, banda KU 70W, entrou a Rede Brasil na TP 11740, 34300, da polarização horizontal, 11740, polarização horizontal, 34300. É a mesma frequência da ISTV, né? A mesma frequência da Rede TV, que tem no Star Run D2, a banda KU, é um sinal da Speedcast, né? Esse sinal, o pessoal está reclamando muito, que é um sinal que está um pouco fraco, né? Quem sabe a Speedcast, ela dê uma melhorada nessa qualidade de sinal mais para frente aí, né? Porque por enquanto ainda são tudo testes ainda, mas muito em breve, quem sabe, eles melhoram essa qualidade de sinal, que muitos não estão nem conseguindo, ok? Aqui eu uso antena de 60cm, de 90cm, pegando perfeitamente nesses canais aí, ok? Nessa Rede Brasil, Rede TV, pegando perfeitamente, abrindo normalmente aqui. Faça um ajuste fino no LNB, coloca nessa TP aí, da Rede Brasil, faz um ajuste fino no LNB aí, na sua antena, pode ser que vocês consigam aí, ok? Porque aqui, até na antena de 60cm, está pegando bem aqui esse sinal, mas muitos estão reclamando, ela não está tão forte como a 11-220, a 11-160, as outras TPs que tem na migração, não está tão forte como elas, mas está pegando bem aqui, ok? Então, uma grande novidade aí, está ficando muito bom estar no D2, o pessoal está gostando bastante aí, duas boas opções de canais de entretenimento, que é a STV e a Rede Brasil, dois canais que façam filmes, séries, desenhos antigos aí, e é muito bom aí para você que é antenista, né? Para você que faz instalações de antenas parabólicas, aí avisando para os clientes aí, da migração nas parabólicas, de instalar essas antenas da banda KU, com receptores como esses daqui, ó, Sato HD Regional, ok? Para poder usufruir desses canais abertos aí, que está tendo aí nessa migração nas parabólicas, canais diferentes, ok? Starland D2, da banda KU, tem TV Jovem Pan News, ISTV, e agora Rede Brasil, São três canais diferentes aí, sempre trazendo muitas novidades aí no canal, ok? Então, é muito bacana aí, o Starland D2 está ficando muito bom, vamos aguardar aí que mais canais entrem também aí nessa migração nas parabólicas, beleza? Então, a Rede Brasil finalmente entrou em Starland D2, é um sonho que todos têm aí de ter a Rede Brasil em Starland D2, e realmente, agora ela entrou, vamos ver se permaneça, né? E que não venda os horários aí para outras igrejas aí, continue normalmente aí com a programação aí de entretenimento, de filmes e séries, né? E vamos aguardar que mais canais entrem aí, a tendência é mais de 100 canais, de acordo com aquelas listas que saíram, né? Mais de 100 canais de entrar aí nessa migração nas parabólicas, né? Então, vamos aguardar aí futuramente, assim que tivermos mais novidades, estaremos informando para vocês aqui no canal sobre mais canais que entram, mais canais que saem aí, ok? Então é isso aí, a gatinha entrou aqui na frente, aqui está até me atrapalhando fazer o vídeo aqui, beleza? É isso aí, mais canais entrando aí no Starland D2 da banda K.U., beleza? Se você chegou agora no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos, temos nosso canal Nodolissat2, quem quiser dar uma olhadinha lá também, se inscrever lá também, e segue nós no Instagram também, arroba Nodolissat, sempre com ótimas novidades para todos vocês. Então, esse informativo do dia aí, é só fazer uma nova busca, quem não está conseguindo, faz um bom ajuste fino aí, para ver se consegue a Rede Brasil, e o pessoal da Speedcast, se estiver vendo os vídeos aí, e sempre eles veem os vídeos nossos também, até que o pessoal da Speedcast às vezes conversa com a gente também aqui, o pessoal está reclamando, porque o sinal está fraco, então dá uma melhoradinha aí, para ver se melhora, para essas pessoas aí que não estão conseguindo. Aqui, como eu falei antes, está pegando perfeitamente. Valeu, obrigado!